Pessoal, vídeo de hoje nós vamos começar aqui de um modo bem diferente, Erika, que bagunça é essa, gente? Produção de pronta entrega aí com cones abertos. Aqui tem pronta entrega, mas tem pedido também lá da Shopee, então tem muita coisa em andamento aqui e eu quero deixar aqui pra vocês um parzinho bem diferente porque é um bico que eu ainda não fiz, que eu vou escolher pra agregar esse modelinho. Eu vou pegar, gente, a base de um canal e o bico de outro, vou ver se dá certo no meu ponto porque eu preciso de pronta entrega urgente e as minhas inscritas também querem coisas diferentes. Lembrando, gente, que eu vou deixar a videoaula tudo certinho aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e vou falar um pouquinho aqui o que é essa bagunça bem rapidinho. Também, gente, vou mandar beijo aí pra todos os inscritos fiéis aqui do canal que foram na última membra indicada aqui. Quem será? Será que eu vou falar o seu nome nesse vídeo? Então, bora lá acompanhar todos esses detalhes. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric, desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo e se você tá chegando agora no meu vídeo, peço pra você se inscrever aqui no canal. Meu vídeo não começa assim geralmente. Geralmente, meu vídeo... Ó, vamos dar um rolê aqui. E geralmente, gente, meu vídeo começa aqui na mesa com um cenário bem bonito, mas hoje eu quis ir aqui pra essa baguncinha aqui. Já temos, gente, mais de 650 vídeos no canal. Então, se você tá chegando agora, convido você a conferir os conteúdos daqui. São mais de três anos aí de vários crochês. Tudo que dá certo pra mim e o que não dá, eu também passo aqui para vocês. Então, na frente do meu nome aqui embaixo, se estiver escrito inscrever-se, cliquem nele e na frente tem um sininho de notificações. Clicando, aparecem três opções. Cliquem no modo todas. Você faz isso apenas uma única vez, mas para o YouTube realmente entender que você quer receber os meus vídeos aí todas as vezes que tiver vídeos novos, deixe o like, que é muito importante. Se você puder deixar um comentário aqui abaixo, se você já fez o bico que eu escolhi, eu espero que dê certo. Se você já fez esse modelinho, o modelinho, gente, é bem conhecido aqui, eu faço ele bastante, mas o bico vai ser a primeira vez. Eu quero ver aí como que vai ser essa produção, se eu vou ter uma venda fácil, mas eu creio aqui, gente, que eu vá escolher cores aqui entre os cones abertos que eu tenho uma venda rápida, tá? Eu vou deixar, gente, um anúncio da minha loja da Shopee aqui abaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde você pode adquirir tapetinhos mais ou menos desse modelo, caso esse daqui de hoje não tenha lá no anúncio, porque não vai ter, mas você queira nesse formato de tapete, com esse bico, com a mesma cor ou outras cores, você pode me chamar lá no chat da Shopee, que tem precinhos aí maravilhosos. Começando a me seguir, gente, lá na loja da Shopee, deixa eu vir um pouquinho mais longe aqui para melhorar o cenário e isso. Se você quiser me seguir, começar a me seguir lá na loja da Shopee, gente, você tem 5% de desconto nas suas compras e vários dos meus anúncios lá, adquirindo mais de uma unidade aí, você também tem desconto, tá? Então, está aqui abaixo, assim também como o meu Instagram de trabalho, a minha página no Facebook. Pessoal, aqui, tá? Estão os meus cones abertos. Para quem já assistiu a faxina aqui no ateliê, gente, viu? Vou dar uma geral aqui, gente, está meio bagunçadinha ali, mas eu vou deixar o vídeo aqui, ó, só para vocês clicarem em cima da faxina no ateliê. Não mudou muita coisa ali, carregador sempre tem que ter ali. Ali tem uma caixa, gente, com multicores, peludinhos, enfim, vários outros tipos de materiais que não são cores lisas. Então, vocês podem conferir tudinho lá no vídeo da faxina. Aqui, gente, está um pouquinho bagunçado, mas enfim, vamos para o vídeo. Esse daqui, gente, é um jogo, tons de marrom, que eu tenho que fazer lá para a Shopee. Eu já mostrei para vocês tanto essas duas bases aqui. Então, esse daqui é um pedido, tá? Lá da Shopee. Esse aqui em cima da mesa, que foi o vídeo anterior, é uma pronta entrega, tá? E aqui, gente, eu tenho quatro bases para fazer pronta entrega. Então, nesse vídeo de hoje, eu pretendo escolher aqui dentre essas cores para fazer uma combinação. Eu creio, gente, que como eu estou precisando fazer din-din, que eu vá pegar uma cor neutra aqui, que eu não vá abusar muito aqui nas cores, em coloridos, porque eu realmente estou precisando fazer e vender, tá? Então, vou pegar uma cor aqui, mas peço que não saiam do vídeo, porque mesmo que eu escolher aqui dentre essas cores alguma cor bem básica, é porque realmente eu preciso vender, mas eu vou estar trazendo um modelinho aqui, o bico, uma proposta aqui, de repente, para vocês fazerem aí também, tá? Então, vou lá confeccionar, volto aqui com o resultado pronto, as cores pesadas todas separadas, e também ver quem foi lá na membra indicada. Vou lá produzir e já volto. Resolvi trazer aqui para vocês verem. Esse daqui é o bege da crochética, que me sobrou desse parzinho de tapete, tá? Então, é o bege da crochética, e esse daqui, gente, eu não sei se ele é o vinho ou o bordô da Supremo. É um cone bem antigo que eu tenho aqui, então eu vou agregar ele nessas bases que já estão prontas, tá? Eu creio que com certeza vai dar. Tá com um pouco de pelinho, porque como vocês viram ali na mesa, gente, eu não coloco plástico, tá? Mas aqui não vai interferir em nada o meu trabalho. Então, vou lá produzir e agora sim, gente, eu volto com o resultado final. Voltando aqui, pessoal, e já confesso que eu tô muito, 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 muito feliz com os resultados. Isso mesmo. Os tapetes já estão prontos, é um par de tapetinhos aí. A pronta entrega ficou coisa mais linda. O bico, gente, deu um tamanho, assim, maravilhoso a peça. Não ficou um tapete grande, mas esse modelo de bico, se você tá aí com a peça, de repente, meio pequena, e colocar ele, é um bico rápido, fácil e muito econômico. Eu gostei muito mesmo. A gente faz ele rapidinho, eu já vou mostrar pra vocês. E, gente, olha aqui quanto que me sobrou desse cone. Eu confesso que eu já ia fazer alguma coisa com ele, mas falei, não, deixa eu trazer logo o resultado de quanto que sobrou dos dois. Lembrando, gente, que a minha base cru já estava pronto. Pesei aqui separadinho o quanto que eu gastei de cada cor. Passaram o meu valor de venda também. E, gente, tô bem contente com o resultado do canal, tá? Com tanto de gente que tá vindo, tá chegando inscritos novos aqui no canal. E muita gente tá acompanhando aí os novos vídeos. Gratidão a cada um de vocês. Se você já quer pular pra parte que eu mostro o tapete, gente, corre um pouquinho o vídeo. Ou, então, acelera aqui nos três pontinhos, porque agora eu quero falar do resultado da última membra indicada aqui do canal. Eu fiquei bem contente com tanto de pessoas, umas inscritas fiéis aí que sempre procuram ajudar. Quantas pessoas saíram do meu vídeo pra ir lá no canal dela e deixar um comentário carinhoso. Então, eu tô aqui, gente, com o outro celular. E eu vou ver certinho todo mundo que foi no canal dela. Será que seu nome vai estar aqui? Então, gente, a última membra indicada aqui no canal, o vídeo anterior, gente, foi a comprinha... O último pedido que veio da comprinha de barbantes, tá? Direto da fábrica. Lembra que eu tava esperando chegar? Chegou, gente, ao vídeo anterior a esse aqui do canal, tá? Agradeço a todo mundo que foi lá assistir. O pedido veio certinho, tá? Mostrei as cores, tudo certinho lá pra vocês. Então, gente, Mimos da Vá Ateliê foi a última membra indicada. Obrigada a todo mundo que foi lá se inscrever no canal dela e quem deixou um comentário carinhoso. E foi muita gente, gente. Eu tô muito feliz mesmo por vocês. Por quê? Vocês acessando, gente, os vídeos das membras, vocês estão ajudando muito elas. O trabalho delas. Vou falar elas, gente, porque eu não tenho membros homens aqui no meu canal. Será que eu vou ter algum? Não sei. Então, tem o Seja Membra aqui abaixo, como eu disse, só clicar aí que você já estará fazendo parte, caso queira, da nossa família, da Érica, lá no grupo do WhatsApp, tá? E vocês estarão me ajudando bastante porque a membra vai ver que a nossa família tá indo lá ajudar ela, tá? Então, gente, bora lá. Ana Santos, agradeço cada um de vocês que foi lá. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e que retribua aí tudo em dobro. Muito obrigada mesmo, de coração, por sempre estar vendo o rostinho de vocês aqui. Ana Santos, muito obrigada por ter ido lá. Deli Artes Sana, Flor de Maio, tá entre parênteses, muito obrigada, de coração. Ela também deixou um comentário lá bem carinhoso. Atelier Daia Crochê, muito obrigada mesmo. A Banhol Banhol, a nossa Fátima aí. Muito obrigada, Fátima, de coração. Ela também tá sempre indo nas membras quando eu peço. Rô Artes em Crochê, a Rô também tá sempre presente. Muito obrigada. Tô descendo aqui os comentários, tá, pessoal? Carmen Artes, muito obrigada, de coração. Carla Arte e Vida, muito obrigada mesmo. Atelier Leila Garcia Crochês, muito obrigada. Leila Patrícia Souza Crochê, obrigado de coração. Ela também tá sempre indo. Isabel Cristófoli, muito obrigada. Isabel, ela mora em Olímpia, aqui no estado de São Paulo. Ela também sempre tá indo. A Ítala Crochê, gente. Ela já era inscrita, mas mesmo assim, ela foi lá, deixou um comentário lá pelo meu nome. Muito obrigada, Ítala. Suzy Vicentino, também sempre presente aí nos nossos vídeos. Verônica Gonçalves Queiroz, muito obrigada mesmo, Verônica. E descendo mais um pouquinho, gente. Sofia Leonax Artes Crochê. A Sofia, gente, ela empata com uma lindeza que tá aqui pra baixo. Que, se eu não me engano, as duas aí são as membras mais antigas aqui do canal. Já tá quase completando um ano. Sofia, muito obrigada mesmo pelo carinho. Ateliê Cidinha Crochê, também foi lá, deixou um comentário super carinhoso. Muito obrigada. Arte e Crochê da Jaque, muito obrigada mesmo, de coração. Chayami da Silva, muito obrigada. Andrea Custódio, muito obrigada mesmo. Cristiane Veloni Artes em Crochê, muito obrigada. Ela também, são vários assim, que sempre tá presente. Nildeia Artesanato, a Nildeia também era inscrita. Mas também deixou o comentário lá que veio por mim, né? Foi por mim naquele vídeo. Angela Vieira, muito obrigada, de coração. Ateliê Vovó Rita 4043, muito obrigada mesmo, de coração. Claudilene Silva, vim pela Érica Fernanda também, muito obrigada. Flávio Costa, muito obrigada, de coração. Descendo aqui mais um pouquinho, Lúcia Prado. Lúcia também, muito obrigada. Viviane Braga, gente. Essa lindeza, ela não tem canal. E ela tá aí também, no páreo com a Sofia, com a membra mais antiga aqui do canal. Que é a Viviane Braga. Lá no Instagram, vocês encontram ela como Crochê da Vivi. Se eu não me engano, não sei se é Crochê da Vivi ou Crochês da Vivi. Mas logo eu vou deixar o link dela aqui certinho pra vocês, tá? Ione, aqui eu acho que eu não vou saber falar. Ione, me perdoe. Ione, Valgui. Acho que é isso. Muito obrigada pelo carinho. E Nilza é a última. Vim pelo canal da Érica Fernanda. Gratidão, gente. Vocês viram que muita gente foi lá. E as que não eram inscritas se inscreveram no canal dela. Obrigado mesmo. Me perdoem o tempo aí, mas eu acho bem necessário essa parte aqui, tá? Gente, bora lá então ver que bico é esse que eu coloquei nessa peça. Qual será que é, gente? Olha isso. Quem já conhece esse bico, deixa aqui nos comentários. Gente, eu vou erguer. Vai mudar um pouquinho a cor. Mas é exatamente essa cor que vocês estão vendo aí. Tem o cru. Esse tom de bege aqui, que tá bem clarinho. Seria o tom de café com leite, só que bem mais clarinho. E esse tom aqui, eu não sei se é o bordô ou o vinho. Eu acho que é o bordô, como eu disse, da Suprema. Não sei se eu falei no comecinho do vídeo, que é esse restinho aqui que eu já tenho há muito tempo. Como vocês puderam ver lá na minha mesa, gente, tem muitos, muitos, muitos barbantes mesmo. Eu já vou pesar aqui logo de cara, antes de já apresentar esse bico. E vou confessar uma falha aqui pra vocês também do meu canal. Opa, perdão. Eles ficaram, gente, com 314 gramas, um. E esse daqui ficou com 312 gramas. Então, meu parzinho está com 627 gramas. Lembrando, gente, que os barbantes da crochética não são finos. E eu faço carreiras a mais aqui, quase sempre, em todas as videoaulas. Gente, esse bico maravilhoso é da minha amiga Lúcia Crochê da Lu. E, gente, acreditem. O nome desse bico aqui é Bico Érica. Ela fez em homenagem a mim já tem muito tempo. E é uma falta de vergonha na cara, gente. Mas é a primeira vez que eu faço esse bico. Mas eu vou utilizar ele em vários modelos. Porque ele é maravilhoso. Por que, Érica, você não fez? Gente, vocês sabem que eu vivo aí em pedidos, assim. Um pedido em cima do outro. Em pedidos atrasados. E o que eu faço muito, muito, muito mesmo que é sucesso. É o Bico Coroa da Lu. Então, o Bico Coroa, ele sai sempre nas minhas produções. E de tanto fazer eles, eu acabo perdendo vídeo-aulas maravilhosas. E a Lu, gente, falou... Até eu vi ontem num vídeo da Edi Crochê. A Edi até colocou. Se você... Claro que tem vários canais. Mas, geralmente, os Bicos da Lu são grandes. Então, se você tá precisando aí de volume na tua peça. Aumentar a tua peça sem aumentar a base. Vai lá no canal Crochê da Lu. Que, com certeza, você vai encontrar o seu bico lá. Porque eles são lindos demais. E ganham um bom tamanho aqui a peça. Gente, olha que lindeza. Eu fiz aqui, gente, a base, tá? Do tapete Edna. Então, até aqui a base do tapete Edna, da Domingas Crochê. E aqui é o Bico Érica do Crochê da Lu. Gente, olha que coisa mais linda. Apenas três picôzinhos. Ele não é tão aberto. Então, ele dá, sim, estrutura a sua peça. E ficou maravilhoso. Olha, gente, a etiqueta que eu coloquei. Eu amo esse formato aqui da etiqueta. Então, vou deixar aí o telefone da Jai Etiquetas. Pra vocês entrarem em contato. Digo que vocês foram pela Érica, que estarão me ajudando muito. E não esqueçam de ver aqui no final da tela. É o vídeo onde eu passei os valores de tudo, gente. Preços realmente estão maravilhosos. E o tempo de envio e entrega das etiquetas também, tá? Lembrando que eles são bem transparentes no que fazem. Eles respondem rápido. Eles mandam a arte pra você aprovar. Quando as etiquetas estão prontas, eles mandam as fotos pra vocês. Eles também mandam o envio, tá? O número do rastreio também. São bem transparentes mesmo. Uma empresa aí que dá gosto, com certeza, de trabalhar, né? Olha só. Maravilhoso. Gente, vamos ver quanto que ele ficou medindo. E aí, eu pego o celular de uma posição aqui diferente. Pra vocês tirarem um print. 49, gente, centímetros. E de comprimento, 69. Na verdade, ele deu quase 70. Mas vamos considerar aqui 69 centímetros. Porque acaba aí dando uma encolhidinha. Já vou pegar o celular na mão pra vocês tirarem um print maravilhoso, gente. Porque olha isso. Que coisa mais linda. Já tira o print aí agora, gente. Olha aí, que coisa mais linda. Já tira o print porque ele tá lindo demais, esse bico. Então, vou deixar a videoaula do bico, gente, aí abaixo. A videoaula da base. E vou deixar o link de um anúncio lá da Shopee dos Tapetes Edna. E se você quiser esse tapetinho aqui. Ou qualquer... Nesse modelo aqui, em qualquer outra cor. É só me chamar lá no chat que eu faço pra vocês. E o valor lá, a compra vai ser feita pelo mesmo anúncio, tá? Deixa eu pausar aqui agora. Pra gente arrumar a mesa bem bonito. E eu já vou tirar um de cima do outro, tá, pessoal? Mas eu deixei assim pra vocês verem que realmente ficou aqui o mesmo tamanho dos dois. E ficou muito lindo. E também não dá o brilho aqui embaixo da mesa. Fica um print até mais bonito. Mas eu já vou arrumar certinho. Pessoal, o valor de venda, eu vendo a 30 reais a unidade, tá? Lá no meu anúncio tem pecinhas aí por menos de 30. Então, tem vários valores, porque são várias cores diferentes. Então, se você tem interesse nesse modelo aqui ou nas cores que estão lá. Mas nesse formato aqui de bico, pode me chamar lá no anúncio. Que vai ser o primeiro link aqui abaixo. Então, tem vários precinhos. E como eu disse, a loja tá com bastante coisas em promoção. Você adquirindo mais de duas unidades, tem desconto, tá? De cru, gente. Gente, pra fazer os dois tapetes, eu gastei na base 174 gramas e de bege 175 gramas. Uma curiosidade no meu ponto dos tapetes Edna, é que o tanto que eu gasto aqui, geralmente eu gasto aqui muito parecido, tá? Aqui tem uma carreira a mais da videoaula da Domingas. Então, aqui eu gastei 174 e aqui 175 gramas. Esse bico, gente, entre o... Eu já vou medir ele aqui pra vocês. Não vou falar não que vocês vendo, vocês podem comprovar. Que eu acho que eles ficam com 9 centímetros ou com 8 desde aqui. Ou seja, se fosse 8, ia aumentar 16 centímetros na peça. Se for 9, tá aumentando aí na peça 18 centímetros. Então, é excelente. Sem falar que você faz ele rapidinho. 279 gramas, gente. Pra fazer esse bico. Ou seja, uma média aí de 139 gramas e meio pra cada tapete, tá? Deixa eu dobrar aqui certinho pra vocês. Vocês podem vender tranquilamente aí no tamanho original, tá, gente? Diminuindo uma carreira ou até mesmo nesse tamanho aqui. Comprando barbantes baratos, né? Pesquisando aí. Conseguindo, de repente, um frete grátis aí nos seus barbantes. Olha, gente, que lindo. Deixa eu tentar não pegar esse brilho. Esse brilho, gente, é complicado. Mas pode ir tranquilamente aí de 25, ou de repente colocar 30 reais a unidade e 50 ao parzinho. Até 45 reais, 50 reais, dependendo da sua região. Se você colocar uma flor aqui ou algumas flores aqui, vai agregar muito a sua peça. Eu confesso que eu ia colocar a flor bordô, porém, eu resolvi deixar ele à venda assim mesmo. Mas eu vou ver aí nos próximos trabalhos como que eu vou fazer certinho, tá? Ah, detalhe do bico, gente, que eu já tava aqui esquecendo. Vamos ver aqui. Olha, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Então, ali, contando a carreira de pontos altos fechado, olha lá. Tá dando nove centímetros, tá? Então, vamos considerar aí de oito e meio a nove centímetros no meu ponto esse bico. Ficou maravilhoso demais, né? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Acabou ficando meio longo aí. No vídeo de amanhã, gente, quem ficou aqui até o final, vai saber qual é o vídeo de amanhã. Deixa um coração preto aí pra mim, se você chegou até o final. Érica, não tem preto aqui hoje. Não, gente, mas o vídeo de amanhã é um jogo de banheiro que vai tom de preto também, tá? E tenho vários pedidos naquela cor lá, só que esse jogo de banheiro, eu tenho vários pedidos, gente, em pares e jogos de cozinha. Jogo de banheiro, esse vai ser o último. Então, vai sair amanhã, segunda-feira, um jogo de banheiro aqui de três peças. E vai ter o encaixe do pé do vaso. É um jogo simples, mas que eu quero apostar nele em fazer várias cores aí pra minha pronta entrega, que eu creio que vai ficar rapidinho. A cliente quer com o pé do vaso, em todos os anos que eu faço crochê, esse modelinho super simples de venda rápida. Eu nunca fiz o encaixe pé do vaso, então vai ser a primeira vez. E eu espero vocês aqui de coração no vídeo de amanhã, segunda-feira. Então, se você chegou até o final e já sabe mais ou menos qual vai ser o próximo vídeo aqui no canal, deixe o coração preto aí, que eu vou entender. E aquela florzinha rosa, se não for pedir muito. Agora sim, gente, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!